Os jogadores estão se cumprimentando no campo, a exceção é o Neymar, que assim que o árbitro acabou o jogo, ele foi embora para o vestiário. Ele não ficou para esse protocolo, digamos assim, de fair play. Como você falou, a Colômbia está brigando ali com o Equador, quinta-feira novamente aqui.